E ele continua, mestre, seu tamanho imóvel já estava bem expressivo no portfólio, mas mesmo assim ganhou novos aportes. Poderia comentar por favor? Obrigado. É sempre seguindo a mesma lógica, certo? Se eu tenho um investimento que vale a pena a R$10,00, aquele investimento vale mais a pena ainda a R$5,00. Vale mais a pena ainda a R$2,00. Vale mais a pena ainda a R$1,00, certo? Então, lógico que é essa. Quando eu olho para preço do ativo, eu tenho a compreensão de que o preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra. Então, essa operação que está sendo entregue é a mesma operação que estava sendo entregue com melhoria, é a mesma operação que estava sendo entregue seis meses atrás, um ano atrás, certo? Então, o que a gente tem é a operação entregando consistente melhoria, nada ainda que, especialmente pela falta de demanda nesse momento, mas nada ainda que torne o resultado o melhor do mundo, mas a operação como um todo vem melhorando consistentemente e o preço vem caindo. Uma coisa não é a mesma coisa que a outra. Então, se eu dou para você a possibilidade de comprar um Audi, certo? E aí eu te dou o mesmo Audi pela metade do preço, qualquer pessoa normal garantindo que o Audi é o mesmo vai olhar, olha, para mim é um desconto, certo? Você não vai ter um problema de comprar o Audi pela metade do preço. e ali é o que está acontecendo é isso, a gente para, avalia a operação, a operação continua com melhoria consistente, isso a gente vê demonstrado pela... como é que é o nome? A margem de contribuição, as margens de contribuição, a gente vê demonstrado pela capacidade deles de segurar a queima de caixa, pela liquidez, que continua bem consistente, não preocupa em nada. quando a gente pensa o prazo que tem para aumento da demanda para os produtos que ela oferece, que são móveis, a gente tem a Mobli Log evoluindo cada vez mais, a redução de despesas operacionais como percentual da receita em vários setores, em vários momentos, a operação versus o setor vem ganhando market share enquanto versus o setor, então mesmo quando tem alguma perda de receita, tem uma perda de receita menor do que o resto das competidoras, então assim, a operação está indo na direção correta, o preço continua caindo, para mim é desconto, eu vou continuar aumentando a posição, foi assim com o OceanPack, o OceanPack estava assumindo um tamanho relevante no portfólio, sim, se vai continuar caindo e a operação vai continuar melhorando, eu não tenho, a lógica me manda fazer exatamente isso, não faz sentido eu parar, porque a avaliação fria e lógica da coisa é essa, se a operação está melhorando e o preço está caindo, eu tenho mais estímulo agora do que tinha antes para comprar, então basicamente é isso, não paro com a evolução do aumento da posição a menos que deixe de fazer sentido, não está nem perto de deixar de fazer sentido, porque está fazendo cada vez mais sentido, se o mercado vai levar um pouco menos para entender, um pouco mais para entender, aí a questão não é comigo, certo? Com Minerva foi assim, uma cacetada de operação foi assim, certo? você teve, Santos Brasil é uma que eu quase nunca cito aqui, mas você teve, follow on colocado, o preço derretendo, o preço continuou derretendo, eu continuo alocando capital, porque não faz sentido, se não faz sentido, meu amigo, ou você atua com lógica e racionalidade 100% das vezes, ou a coisa começa a desandar para sorte, chute, eu não opero com sorte, chute, certo? Então, a operação continua melhorando, a lógica continua fazendo sentido, a tese de investimento continua alinhada, se você tira R$1 do preço, é desconto, se você tira R$10 do preço, é desconto, se você tira R$100 do preço, é desconto, certo? Então, quanto mais barato tiver, melhora para mim, então, não existe a parada de alocação ali até que o preço comece a fazer sentido, enquanto não fizer sentido, vai caindo e eu vou alocando, e assim, como a gente viu em várias operações, quanto mais barato fica e quanto mais possível fica, mais agressivo eu fico na alocação, certo? Porque o preço começa a beirar o absurdo, aí começa a ter aumento de posição mais agressivo ainda, grupo Casubair agora, o último, a gente veio lá, aumentou em 49% no follow-on, foi um aumento agressivo, mas agora eu dobrei a posição inteira, com o follow-on incluído, certo? Então, assim, quanto mais desconto der, quanto mais irracional ficar a precificação versus a operação, mais alocação vai ter, Ocean Pact, chegou no 2 e alguma coisa, foi triplicada, dobrada a posição, alguma coisa assim, e aí na sequência, dobrada de novo, e não sei o que, mais 50%, então assim, é isso que vai acontecer, certo? Se você me dá desconto, a lógica bate, a tese de investimento bate, a tomada de decisão é com base em racionalidade, se a racionalidade está lá, para mim, reduzir o quanto você quiser, a parte da oscilação do preço não me abala, você entende? Porque o preço é uma coisa, e a operação da empresa é outra, se me oferece o mesmo carro, um preço inteiro, e o outro a metade do preço, eu vou adorar comprar pela metade do preço, certo? Para mim não tem problema nenhum, supondo que é o mesmo carro, a gente avaliando aqui, ver que é uma empresa que vem evoluindo, não faz nenhum sentido a precificação.